Walter e Larisse, nós somos movidos por sonhos, cada um dos convidados que você convidou para estar aqui nessa noite, eles vivem os próprios sonhos dele, ver vocês um casal bonito e jovem, fazer em questão de receber a bênção desse Deus maravilhoso num momento tão especial, nos mostra a coragem, nos mostra o amor e nos mostra toda a sinceridade que vocês carregam. Te espero, Walter, o amor da minha vida. Te espero, Walter. Amor, chegou o grande dia. Tanto esperamos e lutamos para chegar até aqui. Lembro do dia que numa manhã marcamos esse dia, tudo sonhado, planejado, com muito carinho. Obrigada por dividir comigo os meus sonhos, por ser essa pessoa maravilhosa que me completa. Sempre pedi a Deus, alguém que fosse como meu pai e ele me deu você. Te amo hoje, ontem e eu te amarei para sempre. Amém? Eu preparei uma música pra cantar pra ele. Ontem eu parei para escrever, algumas palavras para você. E a melodia também veio junto, formando essa canção. Eu me lembro da primeira vez. Eu me lembro da primeira vez, a primeira vez que eu te olhei. Eu não poderia imaginar que alguém assim eu ia amar. E hoje eu estou aqui pra te comer, meu amor. E esse amor vai durar, pra o resto da minha vida. Eu prometo que de você eu vou cuidar. Eu prometo, porta a situação. Eu te amarei, eu prometo, que do nosso lar eu vou zelar. Pois ele é fruto de Deus. O nosso amor foi escrito por Deus. Hoje eu quero te prometer, que não importa a doença. Hoje eu quero te prometer, que não importam os problemas. Hoje eu quero te prometer, que não importam os dias maus. Sempre ao seu lado eu vou estar. As suas lágrimas vão enxugar. E com o sonho de Deus, com você eu vou viver. Eu prometo, eu prometo, que não importa a situação, eu vou te amar. Eu prometo, que do nosso lar eu vou zelar. Pois ele é fruto de Deus. O nosso amor foi escrito por Deus. Aleluia, fã de amor. O nosso amor foi escrito por Deus. 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 sem darmos ao menos um simples oi para ver se iniciaremos a primeira conversa. Durante esse tempo, me contentei só com os olhares, afinal, um olhar vale mais que mil palavras. E o nosso valeu demais. Foram 12 anos e 9 meses de namoro. Tivemos alguns obstáculos durante esse tempo, mas nada que fizesse com que o nosso amor acabasse. Mas venceu e vai vencer mais em mim. Sou muito feliz e me orgulho muito de ter um mulherão como você ao meu lado. Uma mulher dedicada, forte, uma pessoa que me olha todos os dias com brilho no olhar e sorriso no rosto. E me apaixono todos os dias com essa mulher. Não tem como se apaixonar. E não tenho dúvidas que vamos ser muito felizes. Amo você demais, meu irmão. Te amo. Te amo. Glória a Deus.